Trabalhadores de uma fazenda no Mato Grosso encontraram um filhotinho de onça ao lado do corpo da mãe, que tinha sido morta por caçadores. Eles o levaram para a sede da fazenda e o colocaram para mamar, acredite, em uma vaca. Tempos depois, quando o filhote já havia crescido o suficiente, o soltaram na mata, bem longe da fazenda. De uns tempos para cá, começaram a notar pegadas de onça pelo pasto, mas por incrível que pareça, não deram falta de nenhum bezerro. E então, resolveram colocar câmeras noturnas para averiguar o que estava acontecendo. E foi aí que tiveram uma grande surpresa. Aquele filhote de onça que eles haviam salvo, agora já estava adulto e visitava todas as noites a vaca que o amamentou. Ele deita e descansa junto a ela. A gratidão é uma peculiaridade dos seres irracionais. Pena. Que pena que não seja aplicado pelos seres racionais. Nós, os seres humanos. Que pena que não seja aplicado pelos seres humanos.